Superior Tribunal de Justiça entende que é possível realizar acordo para liberar devedor de pensão alimentícia de parcelas vencidas. O caso envolvia a mãe e o pai de duas crianças e o processo teve início porque 15 parcelas de pensão não foram pagas. O colegiado de segunda instância validou um acordo firmado entre os dois e o processo foi extinto. Mas para o Ministério Público o caráter irrenunciável e personalíssimo dos alimentos não permitiria que a mãe abrisse mão dos valores devidos às filhas menores de idade. O caso chegou então à terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, considerou que não foi verificado prejuízo para as crianças porque não houve renúncia aos alimentos, mas apenas a dívida acumulada. O ministro chamou a atenção para artigo do Código Civil que define que o direito aos alimentos presentes e futuros é irrenunciável, mas que a regra não se aplica a prestações vencidas. Os ministros destacaram que o Ministério Público não indicou dano para o sustento das crianças por conta do acordo e então consideraram válido o negócio jurídico. Legenda Adriana Zanotto